Oi, hoje eu vou fazer a primeira filmagem com o meu iPhone 13 do Mercadinho de bairro, para ter uma ideia, esse é o tamanho do Mercadinho. Tem as abóboras ali, está chegando o Halloween né, o pessoal aqui gosta, a quantidade de coisas que tem aqui, nos mercadinhos é bem interessante. Mas, o que eu quero realmente mostrar, é que eu não lendo, eu não lendo, essa super variedade de coisas que tem no mercado, Nesses mercadinhos, o mais interessante é que não tem farmácia aqui né, então as farmácias são normalmente dentro dos mercados, Normalmente tem um banco também dentro do mercado. Farmácia, como o Walgreens, o Retapes, não são como no Brasil né, Eu já mostrei lá, uma no Walgreens, que tem, é uma loja de conveniência né, e aí dentro tem uma farmaciona. Nos mercadinhos, tem uma farmácia menor né, dentro do mercado e um banco. Depois se tiver oportunidade, eu vou mostrar um mercado normal, e depois um mercadão. Agora deixa eu fazer minhas companhias daqui. Bom, bom. Bom, bom.